E não é que tem uma sigla revolucionando e mexendo com a cabeça de executivos do mundo todo? Você já ouviu falar de ISD? Nesse vídeo você vai entender um pouquinho o que essa sigla significa. Na verdade eu vou usar a fala do Carlo Pereira, o diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que disse pra gente que ISD, olha, não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria sustentabilidade empresarial, que há um tempo é medida em métricas por meio do indicador de sustentabilidade empresarial, parte da B3, a nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Mas vamos entender as três palavrinhas que compõem a sigla? I de ISD, a primeira letrinha vem de Environment ou Meio Ambiente. Se eu vou pensar em boas práticas nessa área pra minha empresa, é preciso que eu comece a pensar no uso consciente dos recursos naturais, na redução da exploração de matérias-primas e também da produção dos gases de efeito estufa, desenvolvendo com isso políticas de proteção e investimento no cuidado do nosso meio ambiente. Quando eu penso no S de ISD, nós estamos falando do social ou social. Quando eu penso nisso dentro da empresa, é preciso que eu fique atento à promoção de segurança no trabalho, remuneração justa, equânime, atenção e bem-estar, não só dos meus colaboradores, quanto dos nossos stakeholders. Quando a gente fala do DI, do ISD, a letra G aí aparece como governança, de suma importância pro mundo todo. Quando isso é pensado em práticas, a gente tá falando da transparência na apresentação das informações, uma gestão baseada na qualidade e na promoção da diversidade e representatividade. Para além disso, a gente tá falando de ética. É o mais importante de todos os momentos aí do ISD, é a gente jamais esquecer da ética. E se uma nova visão de mercado te parece uma coisa muito diferente, uma utopia, cuidado, tá? Porque a gente já tá falando de ISD, ó, há muito tempo. Na verdade, o termo foi criado em 2004 por meio de um documento feito pelo Pacto Global e pelo Banco Mundial. E o nome do documento era Who Cares, Wins ou Quem Ajuda, Ganha. Esse documento teve o apoio das 50 principais instituições financeiras do mundo que passaram a pensar o seguinte, vamos investir somente em quem cuida do seu meio ambiente, do social e da governança. E olha, seja por convicção, consciência ou por conveniência, o ISD vai entrar na sua empresa. Prova disso é a carta que anualmente é escrita por Larry Flynn, um dos maiores investidores do mundo, o CEO da BlackRock, que tem o poder singular de influenciar investidores no mundo todo. Nessa carta, que tem até uma carinha de convite, poderoso dá o recado. Para ter acesso a novos mercados e se diferenciar, a ordem é ISD. E com a pandemia e todos os problemas vividos durante esse período, a sociedade se atentou. A importância de as empresas se unirem aos governos também, na luta pela transformação da nossa sociedade em um lugar melhor para se viver. Afinal de contas, uma sociedade pobre, miserável, desigual, não é uma sociedade que possa se desenvolver. E os investimentos em ISD, gente, são a promessa nos próximos cinco anos. A gente tem uma média aí, mais de 31 trilhões de dólares a serem investidos no mundo em ISD. Então a gente tem que pensar mesmo em uma nova economia que possa relacionar sociedade, natureza, economia e ética. E essa talvez seja para todos nós a hora de desaprender e abandonar velhos conceitos, buscar aprender e conviver e desenvolver esse nosso mundo de outra maneira.